Música São 3 da manhã, por que eu pegaria minha mochila? Oi Eric Elisa, eu ouvi uns sons estranhos e eu vim ver o que aconteceu Eu não achei a mamãe, tá tudo quebrado por aqui Eric, calma Agora, o que houve? É a mamãe, ela sumiu Sumiu? Como assim sumiu? Sumiu Isso tudo foi você procurando por ela? O que aconteceu aqui? Eu tô começando a achar que ela foi sequestrada Não, acho que não Então me explica, onde é que ela tá? Não sei Vamos procurar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Ok, eu acho que eu tô sonhando mesmo Quer um soco? Como um buraco desse tamanho foi feito e até agora ninguém acordou? Será que só tem a gente aqui? Que é aquilo! Hum... Minha nossa... Eric, a gente tem que sair daqui! E rápido! Vem! Por quê? É apenas uma ideia Depois eu explico Essas luzes... Por quê? Não tava tudo apagado? Não é mesmo? Eu acho que tá aberta Quer entrar aí? Não era daqui que tava vindo? Tá certo Certo Eu vou pegar as chaves dele Se essa coisa se mover eu vou pular o portão e você vai ficar aí sozinha ... Tchau, tchau. Ouviu isso? Isso aqui. Ouviu isso? Isso aqui. Ouviu isso? Isso aqui. Pega tudo que possa ser útil. Isso aqui. Ouviu isso? 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 O que é isso? Ouviu isso? Isso aqui Tem que ter alguma coisa aqui Achou algo? Só esse livro É Por aqui não Ouviu isso? Acho que... Tchau 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 Acho que tá faltando algo 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 Tchau 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 Entendi Obrigado. Pronto. Terminei. Foi. Tá. Tem que ter alguma coisa aqui. Achou algo? Só esse livro. Sei. Entendi. Pronto. Terminei. Foi. 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 Tá. Não dá pra passar sem as chaves. O que é isso? Isso aqui? Foi. 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 Ouviu isso? Isso aqui. Foi. 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 Foi.